Pensou que eu era de bobeira? Na hora só gritava nossa, nossa, nossa e o paulano na xoxota Nossa, nossa e o paulano na xoxota Nossa, nossa e o paulano na xoxota O K9 é daquelas, grande e grossa Nossa, nossa e o paulano na xoxota Nossa, nossa e o paulano na xoxota Ela pediu papararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Eu paulano na xoxota, eu paulano na xoxota, eu paulano na xoxota. Pensou que eu era de bobeira? Na hora só gritava nossa, nossa, nossa e eu paulano na xoxota. Nossa, nossa e eu paulano na xoxota. O K9 é daquelas grande e grossa, nossa, nossa e eu paulano na xoxota. Nossa, nossa e eu paulano na xoxota, eu paulano na xoxota, eu paulano na xoxota. Ela pediu pra parar, pra parar, pra parar. Nossa, nossa e eu paulano na xoxota. Nossa, nossa e eu paulano na xoxota. Nossa, nossa e eu paulano na xoxota. Canal Fight! Sou eu, porra! É o trem! Me pica!